Me lê me paga a unha, paga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Em troca do favor, me dá chato de princesa Top na batida, na base de macros Me lê me paga a unha, paga meu cabelo, me dá chato de princesa Em troca do favor, ela vai taxar de buceta Espalhou paz amiga, e agora tão atrás Querendo patrocínio do Dafne, tá pro pai Que maldita essa safada, cê de quica pra caralho Me lê me paga a unha, paga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Em troca do favor, ele quer chato de gibo Ele me paga a unha, paga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Em troca do favor, ele quer chato de gibo Ele me paga a unha, paga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Ele me pega a unha, apaga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Em troca, em troca do favor, ele que é chaz antigo Em troca, em troca do favor, ele que é chaz antigo Ô DJ Pop, se solta lança no pedrado, hein cachorro Diretamente é, é só deslocar DJ Willian, tempo é o meu DJ Se ela me pega por favor, diz que quer vida de princesa Em troca do favor, ela vai taxar de porceta Espalhou paz amiga, que agora tão atrás Querendo patrocínio do Dafne da Pupai Que maldito essa safada, cento e quiga pra caralho Ele me pega a unha, apaga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Em troca do favor, ele que é chaz antigo Ele me pega a unha, apaga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Em troca do favor, ele que é chaz antigo Em troca do favor, ele que é chaz antigo Ele me pega a unha apagando o cabelo lutando uma vida de princesa Em troca, em troca do favor, ele que é chás antigos Ô DJ Pop, você só tá lançando pedrado em cachorro Diretamente, é só deslouro Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento